Eu te amei Como ninguém te amou Te dei a minha vida E o meu amor E você não me deu Nenhum valor Me deixou apaixonado E não pensou em mim Agora é tarde É tarde demais Eu já tenho outra E você dançou Porque agora é tarde demais Eu te dei O meu amor Te amei Como ninguém Jamais te amou Te dei a minha vida E o meu amor Eu te amei Como ninguém Eu te amei Jamais te amou Eu já tenho Eu já tenho outro amor Outro amor Eu te amei Eu te amei Obrigado.